Vejam só, senhores, uma galinha polaco subindo pela escada para ir dormir, rapaz, é muito incrível, olha, rapaz, como ela é inteligente Subiu pela escada e juntou-se aos demais ali, olha o que tem de galinha, rapaz São 17 horas, galo e galinha aqui, 17 horas e 37 minutos no país das mentiras públicas e das verdades acutas E está ali a galinha que subiu pela escada, olha, piroquinha ali, polaco, de trás do galo ali, só a cabecinha dela Mais um vídeo bacana para vocês, galera, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo legal